As dicas, elas têm a intenção de ter um novo despertar, tá bom? Pra que a gente enxergue que a vida não é difícil, que a vida é ser feliz, tá? Que a gente tá aqui pra isso, porque às vezes a gente acha que a gente tá vivendo uma situação e a gente não tem escolha, que aquilo ali faz parte da nossa vida, que a gente tem esse karma, que isso não, tá? A gente pode ter um olhar de leveza pras coisas que a gente tá passando hoje, a gente pode fazer escolhas diferentes, tá? A gente nunca deve estar presa a uma escolha, viu gente? Eu já vivi isso e eu sei o peso que é quando a gente toma uma decisão e a gente acha que a gente não pode voltar atrás e foi difícil, mas eu aprendi e hoje a gente tem tantos livros que falam essas coisas, né? Que a gente tem o direito de mudar a nossa escolha, tá? Então assim, se você fez, escolheu algo lá no seu passado e hoje aquilo você enxerga que não é algo bom pra você, não te nutre, não te deixa feliz, escolha diferente, você tem esse direito, tá? Esse direito se chama livre-arbítrio, Deus te deu ele e ele não te tira esse direito a momento nenhum, né? Por isso que a gente não pode ficar responsabilizando Deus por tudo que acontece na nossa vida, ele deu o nosso livre-arbítrio e tudo que acontece na nossa vida é por causa de escolhas que a gente fez e se não tá bom hoje, eu posso escolher diferente, tá? E você não tem que ficar com medo também não de errar, errar faz parte da caminhada, quando você erra você se torna uma outra pessoa, você cresce, você fica mais preparado pra colher tantas coisas que são úteis na sua vida, tantas coisas que vão te ajudar a chegar a realizar os seus sonhos e outra coisa, às vezes tem muita gente que acha que não tem direito a ter sonhos, tá? Eu tenho um amigo jovem que ele fala que sonho é bobagem, que só acredita no trabalho e tal, gente, puxa vida, não fala isso, sabe? É como se a pessoa não tivesse uma essência dentro dela, o sonho mantém a gente vibrando, sabe? O sonho faz você acordar todo dia de manhã feliz, querendo correr atrás, sabe? Então, assim, tenha sonhos e corra atrás pra você conseguir realizá-los. Ah, mas meu sonho é muito caro, meu sonho é muito difícil, não importa. Corra atrás, adquira conhecimento, dê os primeiros passos pra realizar seus sonhos, tá? Não fique colocando dificuldades, não fica falando que, ah, não, isso não é pra mim, não existe. Quem te falou que não é pra você? Todas as pessoas de sucesso, gente, elas começaram de baixo, e olha que foi difícil. Pode ver a grande maioria hoje aí dessas pessoas que, né, são donas de quase o planeta inteiro, essas pessoas, elas eram super pobres, vieram de uma família totalmente desestruturada. Então, a gente tem que se espelhar nesse tipo de gente, né, gente que não deu certo, e você fala, ah, eu vou acabar igual fulano ali. Não, por quê? Pega o positivo, se espelha no positivo, entendeu? E algo que vai gerar um engrandecimento em você, vai te gerar uma energia que você precisa. Claro que a gente não tem energia todo dia, mas o que a gente faz? Vamos buscar coisas que te motivem. O que que me motiva? Ah, é ver um filme? É escutar, é ver um vídeo de motivação? É escutar alguma coisa, um mantra, umas frases positivas, alguma coisa que vai trazer um novo olhar pra mim? É um livro? Descubra isso, ou então utilize vários mecanismos pra você se empoderar, entendeu? Pra você se fortalecer. Não deixa isso acabar com você não, tá? Porque problema todo mundo tem. Nem gosto, agora eu já falei, não gosto de falar problema, falo desafios. Desafios todo mundo tem, tá gente? Não pensa que não tem, que eu não tenho, o outro não tem. Mas como é que cada um encara isso? É isso que vai determinar, tá? Eu hoje, eu acho que eu não tenho, assim, desafio nenhum na minha vida. E tenho. Mas eu trato eles com muita leveza, entendeu? Tá aí, beleza, eu preciso resolver. Eu vou resolver. Porque eu sei que depois deles eu já saio mais fortalecida. E aí eu tô mais perto do meu objetivo. E isso tem que gerar uma energia dentro de você, entendeu? Tem que gerar uma alegria de viver dentro de você. Então não fica deixando, sabe? O negativismo te dominar. Ele pode até vir normal. Você fica meio ali, deprê. Mas depois você fala, não, peraí. Chega. Já tem quantas horas que eu tô deprê? Não, peraí. Vou aproveitar meu dia. Deus não me acordou hoje pra mim ficar desse jeito. Então pega alguma coisa. Assiste um vídeo que te dê uma motivada. Entendeu? Escute frases positivas. Ou leia frases positivas. Coisa que vai te... Opa, peraí. Deixa eu mudar tudo. Agora, peraí. Vou lá. Vou lá começar a dar os primeiros passos pra me realizar meu sonho. Ou fazer algo de útil pro mundo, pra você. Entendeu?